Hora de você voltar E me tirar dessa coria de te esperar Tô de olho na estrada vendo você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá gostando agora Tô de olho na estrada vendo você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá gostando agora Eu venho querer, 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 eu venho querer. Basta até fazer estudo pra você voltar Me mudar minha rotina só pra te agratar